Esse empresário foi sequestrado depois que ele saía de uma reunião que acontecia na prefeitura da cidade. De acordo com as primeiras informações repassadas pela polícia, esse homem foi abordado por três criminosos que chegaram em um veículo Fiat Palio. Eles abordaram o empresário, colocaram dentro da caminhoneta da vítima e levaram ele até uma região ali na cidade de Alhandra. Esses criminosos espancaram bastante esse empresário e daí ele só foi liberado depois que a família pagou uma quantia em dinheiro, aproximadamente 50 mil reais. Os criminosos liberaram então a vítima na BR-101 e ele pediu ajuda em um posto da Polícia Rodoviária Federal. Ele foi encaminhado também para um hospital particular por conta da gravidade e dos ferimentos que ele sofreu por conta dos bandidos aí. Mas depois de receber atendimento médico, ele recebeu alta e já está em casa. Inclusive, um grande susto aí para toda a família, para esse empresário também. A Polícia Civil agora vai investigar o crime e de fato localizar quem seriam esses três homens que até o momento ainda não foram presos.